O presidente da CPMI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Oliveira Maia do União Brasil da Bahia afirmou que os parlamentares terão acesso aos processos judiciais antes do depoimento das pessoas que foram presas durante as invasões dos prédios em 8 de janeiro. Após reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o relator do inquérito judicial em questão, Maia, disse que o ministro pretende encerrar os processos em 45 dias. O presidente da CPMI afirmou que os presos serão ouvidos pelos deputados nas unidades prisionais. É mais cômodo que as inquirições sejam feitas onde eles estão, já que fica muito difícil levar toda essa gente para depor na CPI, afirmou. Ele disse ainda que deverão ser ouvidos todos os envolvidos nos atos, independentemente dos lados a que pertençam. Isso sim dará credibilidade ao nosso trabalho, enfatizou Maia. Ele lembrou que eventuais requerimentos de convocação rejeitados podem ser reapresentados no curso dos trabalhos. Isso é menos mal, porque a oposição virou refém na CPMI criada por ela própria até agora. É simplesmente absurdo isso que eu vou mostrar para vocês agora aqui no canal, tá bom, pessoal? É uma coisa que acontece na Nicarágua, um país que é governado por um desses ditadores da esquerda latino-americana, o senhor Daniel Ortega. E eu recebi essa informação, peguei inclusive aqui da Marta Tágera no seu perfil do Instagram, onde ela coloca o seguinte. A ditadura da Nicarágua anunciou na última sexta-feira, 9 de junho, que confiscou propriedades de 222 opositores que foram expulsos do país em fevereiro, depois de serem presos pelo regime de esquerda e ditatorial de Ortega. A justiça do país alega que os dissidentes cometeram atos contra a soberania, independência e autodeterminação da nação. Quer dizer, ser contra o governo. Isso aí é crime, você fazer uma crítica, você fazer uma consideração que seja para questionar o regime, é considerado crime de lesa pátria. Isso aqui tudo é crime de lesa pátria, tá, pessoal? Entre os exilares estão pessoas que pretendiam concorrer contra Ortega nas eleições de 2021, mas foram detidas antes da votação. Quer dizer, o cara não podia nem concorrer. É o que eles querem fazer agora aqui no Brasil. Criminalizar e prender os que são eventuais concorrentes do suposto presidente Lula aqui, que é amigo do Ortega. O regime de Ortega se notabilizou pela prisão de ativistas de direitos humanos e líderes cívicos, além do fechamento de cerca de 3 mil grupos não governamentais. A perseguição à Igreja Católica também é um outro fato. E é lamentável, realmente lamentável isso que está acontecendo na Nicarágua, que pode vir a acontecer no Brasil, se a gente permitir, evidentemente. Se a gente silenciar, evidentemente, diante dos muitos desmandos que são praticados pelo senhor Lula e pelos seus sectários da esquerda, da esquerda caviar, a esquerda de pantufas. Porque esse pessoal não tem nada de esquerda, né? Eles são muito sabidos, são muito espertos, fazendo de defensões dos direitos humanos até o momento em que realmente eles se adonarem do poder completo e absolutamente. Depois disso, o direito humano vira isso aí que está acontecendo na Nicarágua. Deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia.